A violência está na ordem do dia. Análise da notícia. Olha, se fizermos qualquer pesquisa de opinião pública neste país, a violência ou a falta de segurança encabeça a lista dos problemas mais lembrados pela população brasileira. Não é para menos. As cenas de selvageria são comuns em todos os lugares do país. Carnaval do Rio de Janeiro expôs a mazela para todo mundo. Só este ano, o Observatório da Violência Letal, aqui do Rio Grande do Norte, já contabiliza mais de 250 mortes. Apesar de o governo informar um recuo de 28% no número de homicídios durante o carnaval, que não deixa de ser um alívio, ainda se mata muito no Rio Grande do Norte. Pelo menos 36 pessoas perderam a vida de modo violento na folia de Momo. Por conta disso, é muito oportuna a campanha da fraternidade deste ano, promovida pela Igreja Católica. Fraternidade e superação da violência. Esse é o tema. Fraternidade e superação da violência. Sem politização, os bispos católicos chamam todos a refletir sobre o problema tão grave que dificulta a convivência e comunidade e, mais do que isso, inviabiliza a própria vida. As cenas que acompanhamos no dia a dia são retratos de uma guerra civil. A Síria é aqui.